Agora, amor que vai de gerações, né? Através de Tonho Matéria, os filhos e netos começaram a praticar um dos esportes mais amados do país, a capoeira. Quem vai trazer essa história bonita é a nossa Lorena Dias. No gingado e nas letras das músicas de Tonho Matéria, já é possível sentir a paixão pela capoeira. Eu nasci pra ser vencedor, é por isso que eu sou capoeira. O cantor, compositor e capoeirista conheceu o esporte bem pequeno e começou a praticar quando tinha 12 anos de idade. Na verdade, eu começo antes observando a capoeira nas festas de lá, porque minha mãe vendia carajé. Depois, seu popó resolve comprar um LP de capoeira do mestre Caissara, outro do mestre Suassona. E ouvindo aquele disco, foi o que me captou. A música da capoeira, principalmente, foi a mestra principal para fazer uma transformação na minha vida, né? O que ele aprendeu na capoeira passou para os filhos e seus descendentes. Raisson, o mais novo de Tonho, começou com um ano de idade. E pra mim, assim, é gratificante ter um pai capoeirista, no qual eu aprendo todos os dias com ele. Porque a capoeira não é só você jogar, tocar berimbá, não. A capoeira, ela ensina a você ler, a você pesquisar mais sobre a história do Brasil e do mundo, né? Mais que um esporte, uma tradição. Em 2014, a capoeira, ela foi considerada patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Uma prática que ajuda a preservar a história de um povo e a passar, de geração em geração, a filosofia de uma família. Essa filosofia que a gente passa é, simplesmente, é você entender que, através da capoeira, você pode ser o que você quiser. Eu sou um homem, né? Grato por ter essa mãe, esse pai capoeira, de estar me ensinando isso a minha vida toda. E eu vou passar isso para os meus que vêm pra frente, né? Os que vêm aí, eu tô aí pra ensinar também, passar esse conhecimento que eu aprendi. É, como diz Tonho Matéria, a capoeira é uma criança gingando para transformar. E seguindo os movimentos do pai, Raisson tem conquistado o mundo através da capoeira. No ano passado, ele se tornou o primeiro jovem negro solista de berimbau em orquestra a fazer turnê pela Europa. Uma responsabilidade pra mim, né? Levar o berimbau pra Europa, que na verdade o berimbau já tá no mundo todo. Mas como eu falo em contexto musical, né? Como solista, pra mim foi uma responsabilidade. Então eu tive que perguntar na fonte, né? Fui pra fonte, lembrei dos meus estudos com grandes mestres. E eu só fiz, erguei a cabeça e segui em frente. E deu certo. Gratificado, né? Eu acho que eu, todo o resultado de anos e anos de passar esses ensinamentos, eu comecei a conceber que isso é o caminho, né? Pede mola na rampa do mercado, com Paulo dos Anjos, dois de ouro, bom cabrito na roda. Oferecimento, ódicas Carol. Enxergar bem, muda tudo. Cabula, Liberdade, Hospital da Bahia. E Bahia Norte, seu caminho mais rápido e seguro.